Salve, salve galera do Pregama Rocambole, começando aqui hoje, uma salva de palmas para mim, por favor É isso aí galera, o programa de hoje está muito legal, cara O programa de hoje iremos, poxa, a banda eutanásia, né velho, fomos tocar lá em Montes Claros, lá no Woods Mock Esse evento grandioso aí da cidade de Montes Claros, que reúne as bandas, né, de rock'n'roll aí da região E a banda eutanásia, lógico, foi levada pra lá, cara É isso mesmo, Rafael Bessa lá da Alquimia, lá, produções aí, eventos lá E compartilha, 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 compartilha Ah, dane isso aí Rafael Bessa, pô, contratou a banda eutanásia, fomos lá, fomos bem recebidos mesmo Fomos bem, tá certo, né? Tá, beleza Fomos bem recebidos lá, lá na cidade de Montes Claros A galera, a recepção foi muito bacana Lá no hotel de Dona Sônia, lá Um beijão à Dona Sônia Aquele beijo, hein, Dona Sônia, é isso mesmo Ficamos lá no hotel da Dona Sônia, um hotel muito bacana É, pô, o restaurante lá, a galera da Quintal, né, foi Quintal? Isso, Quintal, a galera da Quintal lá, muito gente boa O rango de primeira, beleza? A galera tá aqui no Facebook aqui Tem muita gente curtindo o programa, já Eu coloquei agora, tô gravando essa bagaça aqui Então a galera aqui, tem muita gente, então Eu só dei um grito aqui no caderno aqui Daniel Andrade Daniel Andrade Daniele Souza Maria Ah, meu Deus do céu Daniel Andrade Daniele Souza Maria Júlia Ribeiro Maria Júlia falou assim Ah, Elson, manda um alô pra mim E coisa e tal Tá aí, Maria Júlia É prima do Fuxu, meu amigo Fuxu, isso mesmo Juliene de Almeida Alves Angela Santos da Silva Kellen Pratos, lá de Buritizeiro Gleitson, meu primo que eleu Ele tá lá no Rio de Janeiro É disso que tá fazendo curso lá Sei Geraldo Valadares Ó, grandes risos aí para os índimos Ingrid Bessoni, lá de Montes Claros Rafael Bessa, lá de Montes Claros Também, lá da Alquimia, lá E Alana Rocha Batista, garcinha Beijão pra você, Alana Tudo bem com você? Sua mãe tá boa? Vovó tá todo mundo bem? Alana É isso aí, a fotinha da Alana Você até já é a mãe dela, não é? Que linda Ô, garcinha de papai Galera, o programa de hoje Você que não foi em Montes Claros lá Curtiu o desmoque? Então não perca tempo, cara Vai rolar um pouquinho, hein Da banda Eutanásia Lá no desmoque Confere aí Vovó tá todo mundo bem? Vovó tá todo mundo bem? Vovó tá todo mundo bem? A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galera, voltamos aí É isso aí galera, voltamos aí com o programa Rocambole e curtiu aí O Desmoque aí, banda Eutanásia lá fazendo O som lá, Coming Together lá, grande Adonais Lá, regaçando no vocal É isso aí galera, vamos dar o break up E voltamos mais com o programa Rocambole Especial O Desmoque, vai lá